Atire a primeira pedra, quem nunca sofreu de amor, é Tiago Santana viu, o baixinho da sofrência É Tiago Santana viu, falando de amor Quero ver todo mundo arrochando os corações apaixonados Cigana você me deixou, aqui por muito tempo, esperando a ligação e até agora nada O que aconteceu, seu celular quebrou, porque até agora você ainda não ligou Me deixou apaixonado, triste, angustiado Sem você do meu lado, eu fico na chorência, meu coração não aguenta, começa a palpitar Já não aguento mais, essa situação, por muito tempo eu esperei sua ligação Esse é o dia, essa é a hora, se me quer me fala agora Cigana fala agora que me quer, pra me satisfazer os seus desejos de mulher Vou te fazer feliz na hora da cama Eu sou Tiago Santana e você é minha cigana Cigana fala agora que me quer, pra me satisfazer os seus desejos de mulher Vou te fazer feliz na hora da cama Eu sou Tiago Santana e você é minha cigana Cigana você me deixou, aqui por muito tempo, esperando a ligação e até agora nada O que aconteceu, seu celular quebrou, porque até agora você ainda não ligou Me deixou apaixonado, triste, angustiado Sem você do meu lado, eu fico na chorência, meu coração não aguenta, começa a palpitar Já não aguento mais, essa situação, por muito tempo eu esperei sua ligação Esse é o dia, essa é a hora, se me quer me fala agora Quem sabe canta viu Cigana fala agora que me quer, pra me satisfazer os seus desejos de mulher Vou te fazer feliz na hora da cama Eu sou Tiago Santana e você é minha cigana Cigana fala agora que me quer, pra me satisfazer os seus desejos de mulher Vou te fazer feliz na hora da cama Eu sou Tiago Santana e você é minha cigana Atire a primeira pedra Quem nunca sofreu de amor É Tiago Santana Atire a primeira pedra Quem nunca sofreu de amor É Tiago Santana, viu O baixinho da sofrência Eu não preciso ser evidente pra saber que ele te faz chorar E nem preciso ser inteligente pra saber o que cê veio em me buscar Um amante deixa o coração fora do quarto Mas nesse caso aqui eu não dei conta Porque fui misturar sentimento com prazer Em cima de uma cama redonda Vai me usando o que eu deixo Eu deixo me usar Vai me usando minha boca, meu corpo Porque eu espero deitado até você me amar Vai me usando o que eu deixo Eu deixo me usar Vai me usando minha boca, meu corpo Porque eu espero deitado até você me amar Eu não preciso ser evidente pra saber que ele te faz chorar E nem preciso ser inteligente pra saber o que cê veio em me buscar Um amante deixa o coração fora do quarto Um amante deixa o coração fora do quarto Mas nesse caso aqui eu não dei conta Porque fui misturar sentimentos com prazer Em cima de uma cama redonda Vai me usando o que eu deixo Vai me usando o que eu deixo Eu deixo me usar Vai me usando minha boca, meu corpo Porque eu espero deitado até você me amar Vai me usando o que eu deixo Eu deixo Eu deixo Vai me usando o que eu deixo 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 Aquele abraço pra barbearia no capricho Bar de Dona Graça e Bar de Dona Miura Valeu mesmo pela força Lembrou como se fosse hoje Nós dois deitados na areia Você falando bem no meu ouvido Bem baixinho dizendo que me ama Que me quer do seu lado Que eu sou melhor do que seu ex-namorado Eu faço melhor do que ele na cama Eu consigo te satisfazer mulher A cada dia que completa mais um mês Eu faço coisas que seu ex-namorado não fez Eu faço melhor do que ele na cama Eu consigo te satisfazer mulher A cada dia que completa mais um mês Eu faço coisas que seu ex-namorado não fez Geraldo do bar, conta do bar e macaco da distribuidora Tamo junto, muito obrigado pela força e o incentivo de todos vocês Lembrou como se fosse hoje Nós dois deitados na areia Você falando bem no meu ouvido Bem baixinho dizendo que me ama Que me quer do seu lado Que me quer do seu lado Que eu sou melhor do que seu ex-namorado Eu faço melhor do que ele na cama Eu consigo te satisfazer mulher A cada dia que completa mais um mês Eu faço coisas que seu ex-namorado não fez Eu faço melhor do que ele na cama Eu consigo te satisfazer mulher A cada dia que completa mais um mês Eu faço coisas que seu ex-namorado não fez Aquele abraço com o pai do seu Nilson Jebson e Moisés da Trezentos Tiago Luca Papai te ama Aquele abraço também pra minha sobrinha Hanna Tamo junto, titio É Tiago Santana O paixinho da sofrência Atire a primeira pedra Quem nunca sofreu de amor Te dei flores, te dei carinho Te dei amor, eu te dei paixão Pra você dê até um pedaço do meu coração E você não me respondeu Aquela pergunta que eu te fiz Se sou eu o homem da sua vida Se sou eu quem te faço feliz Me fale logo, não me deixe esperar Você já sabe que eu nasci pra te amar Não tenho como esconder O amor da minha vida pode crer que é você Tô esperando aqui a sua decisão Se você vai dizer sim ou se você vai dizer não Por favor, não deixe o meu coração sofrer Diga logo sim pra mim poder beijar você Tô esperando aqui a sua decisão Se você vai dizer sim ou se você vai dizer não Por favor, não deixe o meu coração sofrer Diga logo sim pra mim poder beijar você Tô esperando aqui a sua decisão Se você vai dizer sim ou se você vai dizer não Por favor, não deixe o meu coração sofrer Diga logo sim pra mim poder beijar você Beijar você Beijar você Beijar você Te dei flores, te dei carinho Te dei amor, eu te dei paixão Pra você dei até um pedaço do meu coração E você não me respondeu Aquela pergunta que eu te fiz Se sou eu o homem da sua vida Se sou eu quem te faço feliz Me fale logo, não me deixe esperar Você já sabe que eu nasci pra te amar Não tenho como esconder O amor da minha vida pode crer que é você Tô esperando aqui a sua decisão Se você vai dizer sim ou se você vai dizer não Por favor, não deixe o meu coração sofrer Diga logo sim pra mim poder beijar você Tô esperando aqui a sua decisão Se você vai dizer sim ou se você vai dizer não Por favor, não deixe o meu coração sofrer Diga logo sim pra mim poder beijar você Tô esperando aqui a sua decisão Se você vai dizer sim ou se você vai dizer não Por favor, não deixe o meu coração sofrer Diga logo sim pra mim poder beijar você Beijar você Tá doendo, tô sofrendo Sei que um dia tudo isso vai passar Vai batendo, mas vai vendo Que um dia esse jogo vai virar Aquele salve pra meu irmão, RD Tamo junto com o irmão, paredão transformes E de um fanfarra Você não foi do nada o seu silêncio E virou escrava das suas próprias palavras Brincou com meu amor, meus sentimentos Como se não valesse quase nada Tá doendo, tô sofrendo Sei que um dia tudo isso vai passar Vai batendo, mas vai vendo Que um dia esse jogo vai virar Hoje estou aqui, me recuperei Minha vida mudou, um novo amor encontrei Não vem de joelhos, me pedi perdão Eu já fui sua vítima, hoje eu sou o vilão Hoje estou aqui, me recuperei Minha vida mudou, um novo amor encontrei Não vem de joelhos, me pedi perdão Eu já fui sua vítima, hoje eu sou o vilão Você não foi do nada o seu silêncio E virou escrava das suas próprias palavras Brincou com meu amor, meus sentimentos Como se não valesse quase nada Tá doendo, tô sofrendo Sei que um dia tudo isso vai passar Vai batendo, mas vai vendo Que um dia esse jogo vai virar Hoje estou aqui, me recuperei Minha vida mudou, um novo amor encontrei Não vem de joelhos, me pedi perdão Eu já fui sua vítima, hoje eu sou o vilão Hoje estou aqui, me recuperei Minha vida mudou, um novo amor encontrei Não vem de joelhos, me pedi perdão Eu já fui sua vítima, hoje eu sou o vilão Atire a primeira pedra, quem nunca sofreu de amor É Tiago Santana, viu? O baixinho da sorpresa Lembro quando estava em casa, junto a você Quando tu me chamava, vem aqui meu bebê Você sabia que eu gostava disso Por que não olha mais pra mim? Não me dará atenção Será que não faço mais parte do seu coração? Tô tentando entender Por que isso comigo? Já deu pra anotar, amor, que você não me ama mais Será que você já se interessou por outro rapaz? Por que você não me falou e me deixou sofrer? Você é a mulher da minha vida, é a minha paixão Por que você fez tudo isso com meu coração? Se não me ama mais, me fale que eu fico em paz Eu não amo mais você, eu não quero te ver De você eu só quero distância Você acabou com meu coração Não tem mais esperança Eu não amo mais você, eu não quero te ver De você eu só quero distância Você acabou com meu coração Não tem mais esperança Eu não amo mais você, eu não quero te ver Lembro quando estava em casa Junto a você Quando tu me chamava Vem aqui meu bebê Você sabia que eu Gostava disso Por que não olha mais pra mim? Não me dará atenção Será que não faço mais parte do seu coração? Tô tentando entender Por que isso comigo? Já deu pra notar amor que você não me ama mais Será que você já se interessou por outro rapaz? Por que você não me falou e me deixou sofrer? Você é a mulher da minha vida Você é a mulher da minha vida, é a minha paixão Porque você fez tudo isso com meu coração Se não me ama mais Me fale que eu fico em paz Eu não amo mais você, eu não quero te ver De você eu só quero distância Você acabou com meu coração Não tem mais esperança Eu não amo mais você, eu não quero te ver De você eu só quero distância Você acabou com meu coração Não tem mais esperança Eu não amo mais você, eu não quero te ver É como eu falo, viu? Pode vir, novinha Que com Tiago Santana A sofrência é garantida Escute o que eu vou dizer, cigana Você sempre me fez feliz Você me ama Você sabe que eu te amo também Nas horas mais difíceis você estava do meu lado Me dando carinho, beijos e abraços Mulher igual a você, sei que não tem Cigana, eu quero gritar Poder falar pro mundo que eu sempre te amei O amor mais profundo ninguém nos pode impedir Do seu lado me sinto feliz Cigana, eu quero gritar Poder falar pro mundo que eu sempre te amei O amor mais profundo ninguém nos pode impedir Do seu lado me sinto feliz Cigana, você é uma mulher bacana Cigana, só você me faz feliz Cigana, vou gritar pra todo mundo Que te amo de verdade Pode acreditar que sim Cigana Cigana, você é uma mulher bacana Cigana, só você me faz feliz Cigana, vou gritar pra todo mundo Que te amo de verdade Pode acreditar que sim Cigana E aí galera, me chamo Thiago Santana Vé, como eu falo Pode copiar Mas tem que falar que foi eu que lancei, viu Tamo junto RD, é nóis que tá, irmão Tamo junto, viu Escuta o que eu vou dizer Cigana Cigana, você sempre me fez feliz Você me ama Você sabe que eu te amo também Nas horas mais difíceis você estava do meu lado Me dando carinho, beijos e abraços Mulher igual a você, sei que não tenho Cigana, eu quero gritar Poder falar pro mundo que eu sempre te amei O amor mais profundo ninguém nos pode impedir Do seu lado me sinto feliz Cigana, eu quero gritar Poder falar pro mundo que eu sempre te amei O amor mais profundo ninguém nos pode impedir Do seu lado me sinto feliz Cigana, você é uma mulher bacana Cigana, só você me faz feliz Cigana, vou gritar pra todo mundo Que te amo de verdade, pode acreditar que sim Cigana Cigana, você é uma mulher bacana Cigana, só você me faz feliz Cigana, vou gritar pra todo mundo Que te amo de verdade, pode acreditar que sim Cigana, um salve aí pra minha favela Cigana Cigana Já pra cama debaixo do cobertor Nesse frio bem gostosinho Fazer amor é bom demais Com uma novinha gostosa Com essa mina sagaz Sarra pepeca novinha No, no colinho do pai fy o sarra, sarra pepeca no colo do pai O sarra pepeca no colo do pai De pena aberta sarra, sarra pepeca no colo para sarem sarra, bepeca no colo de darcarpa De pena aberta sarra, sarra pepeca no colo do pai De perna aberta, é música nova hein É Thiago Santana, sarrapepeca novinha É pipoco dos paredões viu Pode copiar, mas fala que foi eu que não sei A novinha me pediu uma noite de amor Eu falei vai já pra cama debaixo do cobertor Nesse frio bem gostosinho fazer amor é bom demais Com uma novinha gostosa com essa mina sagaz Sarrapepeca novinha no colinho do pai O sarra, sarrapepeca no colo do pai de perna aberta O sarra, sarrapepeca no colo de da carpa de perna aberta O sarra, sarrapepeca no colo do pai de perna aberta O sarra, sarrapepeca no colo do pai de perna aberta Benitos gravações, tamo junto irmão Estourado hein, sucesso É Thiago Santana viu, pipoco dos paredões